RSTP News, na sua rádio de São Tomé e Príncipe. Senhor Diretor-Geral do Turismo, Eugênio Neves, antes de mais obrigado pela disponibilidade para ter esta conversa connosco sobre o setor do turismo. Eu começava por lhe perguntar como é que está o setor do turismo neste momento? Portanto, para ser de facto otimista, eu quero dizer que o setor dá sinais muito positivos de crescimento. Portanto, nós estamos em mês de junho, nós fomos nomeados em janeiro, temos seguido a partir daí a evolução do turismo, estamos a sair de uma crise, a crise do Covid-19 e neste momento nós podemos dizer que o turismo deu sinais positivos, estamos a crescer. Começamos com 2.000 ou 3.000 turistas em janeiro, agora já estamos a 13.000 acumulados, quase 14.000 turistas, já estamos a meio do ano. Mas isto ainda é muito aquém daquilo que era o ritmo do turismo antes da pandemia, certo? Claramente, de facto, se recorremos a 2019, nós no setor dizemos que estávamos em uma velocidade cruzeira. Nós já tínhamos em 2019 cerca de 35.000 turistas. Um número que para o nível do turismo de Santo Meio Príncipe é bastante assinalável. mesmo em termos financeiros, estávamos muito acima daquilo que normalmente fazíamos, estávamos a cerca de 54.000, quase 60.000, milhões de dólares em termos de receita. Portanto, mais bem o Covid, após 2019 tivemos essa queda brutal de 30.000, passamos a quase 11.000 turistas, baixamos completamente. mas houve uma mobilização internacional, mobilização nacional, estou a me lembrar agora da formação que nós fizemos para formar todos os técnicos para fazer face a essa pandemia e saímos bem da crise, conseguimos ultrapassar, fomos subindo. Em 2020, passamos de 11.000, passamos para 15.000 e terminamos em 2022 com cerca de 26.000 turistas. Portanto, fomos subindo. Em 2023, essa situação de crescimento manteve-se. É preciso assinalar que toda a sociedade civil se mobilizou, porque sabemos da importância central do turismo, o turismo faz mover todos os outros setores e vice-versa. Portanto, foram mobilizações muito sérias da parte do governo, da parte do setor privado, da parte da comunidade local para inverter a situação e podemos dizer, como tinha dito no início, que agora há sinais muito positivos do crescimento do turismo. O turista continua a chegar, os números são bastante animadores e, além disso, nós temos continuado a preparar para melhor receber e melhorar o performance do turismo nacional. Eu gostava de dar exemplo desta preparação. Antes, se calhar, em termos de metas, o que é que se prevê em termos de números de turistas até o final deste ano e, se calhar, também nos próximos anos, quais são as metas da direção? Nós estamos, para sermos, de facto, comedidos, nós estamos a pensar nos 35.000, outra vez. Portanto, nos 35.000 turistas até o final deste ano. E, para isso, nós voltamos outra vez para o nosso plano estratégico. Nós temos um plano estratégico que data de 2018, mas em 2023, e por causa também da Covid-19, ele necessitou de ser revisto. Nós estamos, neste momento, a rever esse plano estratégico. Com o apoio do Banco Mundial, esse documento está quase pronto. Este documento houve necessidade de rever, precisamente por causa das tendências que mudaram. Os turistas agora viajam menos, por causa da questão da Covid-19. Essa vontade de viajar está a crescer, mas eles viajam menos e de forma diferente. Viajam menos em grupo, eles viajam com objetivos concretos, procuram destinos, por acaso, como o nosso país, destinos exóticos, destinos com experiências. E, sobretudo, eles querem aquilo que nós chamamos de turismo responsável. Eles estão muito virados para aquilo que se chama a preservação do meio ambiente. E o que o país está a fazer, já estava a referir-se a isso, para agarrar e atrair estes e outros turistas? Exatamente. Em primeiro lugar, nós temos muitas medidas, muitos planos no quadro do nosso plano estratégico. Mas eu prefiro falar dos prioritários, daquilo que, de facto, podemos concretizar. Em primeiro lugar, a preparação da classe profissional. falar, precisamente, da capacitação. Nesse particular, nós arrancamos com o grande projeto que é a Escola Profissional de Turismo e Hotelaria. Esse projeto é um projeto que muito nos orgulha, porque muito trabalhamos para a concretização desse projeto. Ele, de facto, arrancou. Os consultores ou a empresa que ganhou o concurso para a gestão dessa escola estão no país a trabalhar desde maio. E está previsto a reabertura da escola para o início do ano letivo, mês de outubro. Em segundo lugar, a questão de capacitação não é só virada para os jovens e os adultos, porque nós queremos democratizar essa questão de formação. Nós temos muitas deficiências em termos de atendimento, em termos do acolhimento do turista, do outro e etc. Portanto, nós queremos é que todos, de facto, tenham essa consciência. Todos vão à Escola de Turismo para que, de facto, possamos concretizar essa hospitalidade que é nata um bocadinho nos tantos meses. Será, então, uma escola superior e técnica profissional? Terá várias vertentes? Não, para já, só técnica profissional. Só técnica profissional, porque, felizmente, temos a nível das nossas universidades, temos também cursos de turismo de nível superior. Mas essa capacitação tem que se estender à própria instituição do turismo. Nós queremos capacitar também, melhorar o performance da Direção-Geral do Turismo. Hoje, ela tem muitos desafios. Ela não está preparada para, de facto, enfrentar os novos tempos do turismo. Nós temos a questão da própria valorização pelo poder político, porque ela tem que ser forte, tem que ter meios técnicos e humanos para, de facto, acompanhar esse desafio. O segundo eixo tem a ver com a própria comunicação. Nós temos um problema bastante grave em termos de comunicação. Hoje, nós estamos na era da digitalização, mas a Direção do Turismo comunica ainda muito mal. Nós queremos investir seriamente. Queremos colocar o Santo Meio-Prince de forma estruturada e com a imagem que ela já tem no Facebook, no Instagram, nas redes sociais, mas nós não queremos que seja feita como está a ser feito. Nós queremos que a instituição, o turismo tenha força, tenha uma página forte e, a partir daí, todos os outros setores possam, juntamente conosco, nós podemos coordenar a comunicação do país. A comunicação tem a ver também com a promoção do próprio destino no exterior. Nós temos uma tradição de promovermos o destino no exterior. Nós queremos melhorar essa comunicação e que ela seja, de facto, uma comunicação nacional, coerente e de acordo com os objetivos econômicos, financeiros e de desenvolvimento do país. Temos um outro eixo, que é a questão do envolvimento da comunidade. Nós temos um problema grave no país que o turismo interno é muito pouco valorizado e desenvolvido. Nós queremos mudar isso. Em primeiro lugar, queremos envolver as câmaras. As câmaras são proprietárias do território de Santo Meio-Prince, mas elas não fazem esse proveito. Muitas vezes, por falta de meio e falta de condições. Nós queremos, juntamente com a Câmara, encontrar meios para, de facto, dar à Câmara capacidades para, conosco, desenvolver localmente o turismo. E envolver a comunidade, porque, sem a comunidade, lá está. O turista vem para ter experiência, para viver essa experiência. E, se nós não estivermos junto da comunidade, há de ser muito difícil. Temos um último eixo prioritário, que é a questão do conhecimento. Hoje, se os Osmar me perguntarem que tipo de cliente, que tipo de turista busca Santo Meio-Prince, eu não consigo lhe dizer em termos científicos, porque nós não temos ainda a capacidade de desenvolver esses tipos de estudo, de satisfação e de conhecimento do próprio tipo de procura que é feita para Santo Meio-Prince. Então, nós queremos, é desenvolver, mesmo em termos estatístico, nós temos uma estatística muito parcial. Normalmente, é o Banco Mundial que nos diz que o turismo vale 14% do PIB. Nós queríamos ter melhor capacidade para analisarmos esses dados. Nós pensamos, temos a certeza, nós que vivemos todos os dias com turismo, temos a certeza que é muito mais. E hoje, eu estou a falar de 14% do PIB, estou a falar dos dados de 2018, porque os dados de 2023 podiam ser outros, apesar do Covid. Portanto, nós precisamos também criar condições para trabalhar os nossos dados, no sentido de melhor podermos trabalhar o turismo de forma mais objetiva e podermos saber para onde vamos e o que é que queremos. Então, são esses quatro eixos prioritários, existem muitos outros, mas esses são os quatro eixos prioritários. Por que é que eu chamo de prioritários? Eu, quando estava a negociar com o Banco Mundial, eu pedia ao Banco Mundial que pelo menos uma dessas medidas fossem feitas. Não seja apenas um plano no papel, mas que fosse um plano de facto real e que isso pudesse ser concretizado. Então, nós priorizamos esses quatro eixos e já temos garantias do Banco Mundial para a implementação desses dados. Sr. Diretora, disse e é reconhecido que o destino São Tomé e Príncipe é muito procurado, tem a sua exclusividade e parece que a política também do país é muito virada para atrair turistas estrangeiros. Fez referência à importância do turismo local, nacional. Como promover o turismo nacional e local, fazer que os São Tomé e Príncipe também conheçam o país e aproveitem das maravilhas que existem nas nossas ilhas? Josmar, em primeiro lugar é democratizar o máximo possível o conhecimento do turismo. Porque muitas vezes nós pensamos que o São Tomé não aproveita melhor o seu país por falta de vontade e de conhecimento. Não é só uma questão financeira, porque muitas vezes nós falamos de, ah, eu não tenho dinheiro para ir ou visitar o Ilhéu das Lulas. Ok, é verdade, pode-se compreender, mas também falta um bocadinho de mais organização e mais orgulho ou mais incentivo, exatamente, incentivo. O que nós queremos fazer é juntamente com os operadores locais, junto às câmaras, poder encontrar formas de criar alternativas, produtos que sejam produtos mais atrativos e que possam atrair São Tomé e Príncipe. Nós estamos a falar de sensibilizar os santomenses a gostar do seu país, a visitar mais conhecimento. Nós queremos não só, nós temos uma questão que é a questão financeira, porque quando nós prepararmos uma oferta, um produto turístico, nós vamos ver que ele fica caro. Mas nós estamos a ver até a hipótese de subvencionar, porque não, alguns produtos para, de facto, convidar os santomenses a visitar. A melhor forma de tu promoveres o teu produto é conhecê-lo. Então, se tu visitas, conheces bem a tua casa, tu estás à vontade para convidar. Nós temos esse pequeno defeito, que os santomenses, se conhecerem bem o seu país, é um passo para, de facto, promover esse turismo local. Senhor diretor, há desafios, naturalmente, e de certeza que os conhece bem, começava, se calhar, pela questão da ligação de São Tomé e Príncipe com o resto do mundo. Sim, esse é um dos grandes desafios que nós temos, é a questão da acessibilidade. Sim, esse é um desafio que é do próprio governo do país e dos santomenses todos. Esperemos, penso que desde que o primeiro-ministro entrou no governo, ele tem falado dos grandes contactos que tem feito para melhorar essa questão da acessibilidade. Mas é uma questão que nos preocupa e, ao mesmo tempo, não nos preocupa, porque nós somos um país pequeno, mil quilômetros quadrados, nós queremos desenvolver um turismo de alta qualidade. Portanto, nós vamos à busca daqueles clientes que podem pagar. É verdade, temos que pensar no mercado ético, dos santomenses que têm que ir e vir. Mas, para o turista, de facto, se nós desenvolvermos um turismo de qualidade, pode ser que a questão da acessibilidade seja um problema menor. Nós teremos, de facto, que melhorar a acessibilidade, mas pensando sempre em ir buscar aqueles clientes que podem pagar. Então, a acessibilidade seria um problema menor. Eu perguntava ali, então, ou seja, os visitantes, ultimamente, nas estatísticas, apontam que são mais de países europeus. O nosso continente, é possível atraí-los mais? Nós temos esse problema. Nós somos muito dependentes do continente europeu, nomeadamente Portugal e alguns países da Europa. E nós queremos diversificar essa origem, esses mercados que nos buscam. E nós temos aqui algumas oportunidades que é o desenvolvimento, por exemplo, o aparecimento da Sky, da companhia Sky, o reaparecimento em força do Afrijeto, faz com que a nossa estratégia de virarmos para esse mercado africano seja cada vez mais forte. Sim, nós queremos visar esse mercado aqui na costa, porque não só os africanos como tal, mas há muitos patriados aqui na costa que podíamos, de facto, visar. Então, há toda uma estratégia de comunicação para também atrair o mercado aqui na costa africana. Outro desafio, e ouvimos também alguns operadores turísticos que apontam isso, a questão energética. Tem condicionado muito a imagem de São Tomé e Príncipe e o próprio turismo? Pois, isso faz parte desses problemas todos que nós temos. A questão energética é um problema sério. Nós temos, de facto, a lamentar. Essa questão que aconteceu ultimamente, os operadores estão todos muito zangados e aborrecidos, perderam dinheiro. Perderam dinheiro e é um dinheiro que depois temos muitas dificuldades, tem muita dificuldade de voltar a recuperar. Esse é um problema sério, como muitos outros, como a questão dos lixos, a questão de higiene, a questão de saneamento. São questões que, de facto, gostaríamos que pudéssemos ter a capacidade para poder resolver imediatamente a sobrepena de pôrmos em causa toda essa dinâmica e essa organização de turismo que queremos. É questão energética, é um problema sério que deve ser resolvido para o bem de turismo e bem da economia do país. Essa questão, sobretudo, tem tido feedback dos turistas, mesmo nas expedições que se faz no exterior, há sempre essa preocupação e os turistas, ou seja, isso tem condicionado mesmo a evolução do setor? Sim, condiciona porque quando um operador turístico, por causa de energia, teve que parquear todos os seus carros porque não pode alugar, ele cancela a viagem e o turista muda imediatamente do destino, já não vem a Santomé. São os feedbacks que nós temos e muitas vezes os turistas nos interrogam, será que já resolveram a questão da energia no país, portanto, realmente é um desafio grande que temos como os outros e gostaríamos, de facto, de melhorar as condições no sentido de podermos caminhar para uma energia mais limpa, mais renovável, no sentido de podermos minimizar essa questão. A palavra da questão da última crise de combustíveis, tem-se noção real, falou do feedback que teve dos operadores, mas consegue-se avaliar o prejuízo ou o impacto disso no outro setor? Em termos de números, nós ainda não conseguimos, mas nós temos muito feedback dos operadores que estão muito tristes porque sofreram perdas econômicas avultadas, com reservas canceladas e mesmo turistas que estão a pensar se de facto voltam para Santomé e Príncipe porque já tinham toda uma expectativa de visitar o país, são programas que se faz com muita antecedência e finalmente não puderam por uma questão de energia que eles não chegam a perceber, só nós aqui internamente percebemos as nossas dificuldades e temos muita dificuldade de comunicar, dizer, ah, esse é um problema que não depende de nós, depende um bocadinho da conjuntura que estamos a viver de uma forma universal e geral e Santomé tem muito mais impacto, mas temos que resolver, é um desafio que temos que resolver. Eu não sei se quer ainda sublinhar algum aspecto, não? Sim, sublinhar que nesse momento o documento, o plano estratégico revisto, porque esse plano estratégico existe desde 2019, mas em 2013 nós quisemos revê-lo para de facto adaptarmos melhor as novas tendências dos turistas e do turismo, é um documento que está nesse momento a ser dado os últimos retocos para ser publicado ou tornado oficial no próximo mês, era bom que as pessoas soubessem que estamos de facto a trabalhar numa melhor estratégia, uma estratégia mais adaptada a essa sustentabilidade que é exigida ao turismo local atualmente em todo o mundo e Santomé e Príncipe não foge da regra. Esse turismo que nós queríamos que fosse mais preservado, fosse uma África mais preservada dessa costa africana, é um turismo amigo do ambiente, um turismo que seja positivo para Santomé e Príncipe, positivo para o turista que visita, positivo para o pescador, positivo para a Palaiê, positivo para toda a comunidade, é esse turismo que queremos desenvolver e gostávamos de pedir apoio de todos para de facto avançarmos com esse tipo de turismo, porque todos contam no turismo, todos contam, comunicação social, economia, saúde, etc. Todos contam e contamos com todos. Agora, de facto há também dois pontos que eu ainda queria ver consigo, a questão da Ilha do Príncipe. A Ilha do Príncipe tem sido uma grande mais-valia para Santomé e Príncipe que tem a ver com turismo e não só. Olha, eu falo do Príncipe com olhos brilhantes porque eu sou do Príncipe, nasci no Príncipe fiz toda a minha juventude no Príncipe. O Príncipe tem sido um ex-libre do nosso turismo porque o Príncipe, por ser o mais pequeno, conheço bem a história do investimento da HBD no Príncipe, o senhor achou que há um dragão adormecido no Príncipe, então resolveu colocar aí o seu investimento para de facto fazer emergir esse dragão. Isto está a acontecer. O facto do Príncipe passar a ser reserva da biosfera é uma das grandes mais-valias que nós temos para de facto comunicar o tipo de turismo que nós queremos desenvolver em Santomé e Príncipe. Esse turismo que se preocupa com a natureza, porque de facto somos uma ilha com esta questão da mudança climática, é importante termos atenção a isso. E nós temos é utilizado todos os exemplos de Príncipe para queremos replicar em Santomé. Gostaríamos por exemplo que as comunidades fossem organizadas em Santomé como estão sendo o Príncipe. Toda a comunidade ela é organizada, tem uma representação e funcionam em grupo, recebem os turistas e têm os produtos. Já existe um turismo local muito bem desenvolvido e organizado no Príncipe. Então estamos satisfeitos e nós temos um trabalho, uma relação muito próxima com a delegação do turismo de Príncipe e queremos continuar a trabalhar junto para não só desenvolver, reforçar o trabalho que o Príncipe tem feito, mas sobretudo conseguir replicar alguns bons exemplos e boas práticas de Príncipe aqui em Santomé. A renovação do Estatuto da Reserva Mundial da Biosfera do Unesco, como é que a direção do turismo veio para isso? O que é que significa também para o Príncipe? O Príncipe, nós temos utilizado o Príncipe como de facto o nosso escudo, porque já há dias o Príncipe, Santomé e Príncipe foi colocado no mapa como um dos melhores destinos, o oitavo melhor destino para 2023. Portanto nós usamos isso na feira do turismo para de facto a publicidade. Agora, com a renovação do Estatuto da Reserva, para nós é uma grande alegria para o país e vamos continuar nessa senda de promover esse turismo sustentável que queremos em Santomé. Outro, se calhar, último ponto para vermos, e falamos disso também com alguns operadores turísticos, é a questão da regulamentação do setor. Os que estão formais, cadastrados, cumprem as obrigações fiscais e tudo isso, dizem que sentem-se um pouco quanto sob pressão do Estado, enquanto há um turismo informal que vem crescendo e eles fazem concorrência. Como é que a direção vê para este aspecto também? Nós vemos esse aspecto com muita preocupação, isto é, é um dos grandes desafios da nova direção, tentar resolver isso ao máximo, ir ao máximo. Nós temos o caso, por exemplo, dos guias de turismo. Os guias de turismo, a lei obriga que eles têm que estar ligados a uma agência de viagem. Não existe guias sem agência de viagem. A guia é um funcionário, mas na prática é o contrário que existe. Há uma informalidade total, mas internamente nós estamos a preparar, podíamos ir facilmente a adaptar a lei. Não, nós vamos aplicar a lei. Como é que nós vamos aplicar a lei? Nós vamos, em primeiro lugar, chamar o setor, os representantes do setor, conversar com eles, dizermos que é assim que deve ser para o bem do próprio turista, para o bem do próprio setor e para o bem do próprio profissional. Ele, se quiser, estar em regra, ele tem que se legalizar, simplesmente, ou criar uma agência de viagem e ser o funcionário da agência de viagem, ou ele tem que ir a uma agência de viagem e passar a ser o funcionário. Ou ele pode criar, é uma forma mais fácil, ou ele tem que, obrigatoriamente, pertencer a uma agência de viagem. Em relação aos outros setores, por exemplo, a hotelaria, nós sabemos que existem muitas pessoas que acolhem os turistas em suas casas. Nós estamos a preparar um programa muito forte de inspeção para irmos até esse pessoal, no sentido de, não só sensibilizar, mas dar um tempo para, depois, se não cumprirem, nós aplicamos a lei, no sentido de melhor organização, pensando na qualidade do nosso turismo e pensando no acolhimento, como deve ser dos nossos turistas. O setor do Rentacar também é um que está muito informado. Ele está um todo muito informado. É Rentacar, são os guias de turismo, as agências de viagem, a hotelaria. De facto, temos um desafio grande. Tendo em conta a situação financeira do país, nós temos alguma dificuldade em lidar com a lei, porque as pessoas preferem estar na informalidade do que contribuir para a melhor economia do país. E nós vamos simplesmente fazer face a isso. Vamos chamar as pessoas que estão fora da regra e aplicar a regra. Vamos fazer funcionar a nossa direção de inspeção que nós temos aqui na Direção-Geral do Turismo. Senhor Diretor-Geral do Turismo, Eugênio Neves, muito obrigado por esta entrevista e desejamos boa sorte no seu mandato e para o turismo de São Tomé e Príncipe. Nós é que agradecemos a RSTP, que tem feito um bom trabalho. Eu sou um seguidor muito assírio dessa rádio e, portanto, gostávamos de receber mais vezes as vossas visitas, no sentido de nós comunicarmos o que temos feito aqui internamente, porque muitas vezes para o público em geral não é reconhecer o trabalho da Direção-Geral do Turismo, porque os desafios são muitos, enormes, mas nós temos preparado, nós fomos empossados em janeiro e estamos nesse momento a preparar para, de facto, implementarmos as nossas medidas. Venha conhecer a Cresce e Jardim de Infância Palanquinhas. Um espaço feito a pensar no melhor para a sua criança, sob apoio de uma equipa qualificada. Dispomos de salas arranjadas e equipadas com materiais pedagógicos e estimuladores. No Palanquinhas oferecemos serviço de Cresce, Jardim de Infância e de ATL. Também oferecemos serviços de diária, recebemos crianças por um dia inteiro ou meio período. Cobrimos as necessidades das pessoas que vêm de férias ou que têm alguma necessidade específica. Estamos abertos das 6 horas e 30 minutos às 19 horas, nos dias úteis. E aos sábados, das 7 às 17 horas, para crianças dos 3 meses aos 9 anos de idade. Estamos situados na Avenida da Independência, de fronte ao ex-clube náutico, Palanquinhas, o Jardim de Infância, onde a criança aprende a brincar e, a brincar, ela é feliz. Em São Tomé e Príncipe, queremos sempre bem-estar das pessoas. Vamos ajudar o ambiente. Vamos ajudar a poupar. Vamos trazer mais luz para toda a população. Se são clientes da EMAI, então por que esperar mais? Adiram à campanha de troca de lâmpadas convencionais por lâmpadas LED. Basta levarem as lâmpadas que usam em vossas casas para os quiosques fixos ou móveis da EMAI mais perto das vossas casas. Reciclamos as lâmpadas antigas e damos em troca lâmpadas LED. No máximo, sete por pessoa. LED. Luz amiga. Mais poupança, mais ambiente. RSTP News, na sua rádio de São Tomé e Príncipe.